Conhecimento e boas ideias para gerir um negócio. O programa Brasil Mais do Ministério da Economia oferece consultoria com especialistas para que empresas de pequeno e médio porte possam aumentar a produtividade. O pão quentinho não pode ficar de fora da mesa. E mesmo com as portas abertas, a padaria da família da Bárbara sentiu os impactos da pandemia. O rombo não foi maior porque eles conseguiram organizar as contas com o apoio do programa Brasil Mais. Trouxe ferramentas, métodos para serem aplicados na gestão que fizeram com que a gente tomasse mais domínio do que estava acontecendo, tivesse noção dos números. O Brasil Mais oferece consultoria especializada para pequenas e médias empresas dos setores da indústria, comércio e serviços. Agentes do SEBRAE e SENAI, parceiros do programa, entram com ferramentas para diagnosticar o andamento do negócio. E com boas ideias, ajudam a ampliar em mais de 20% a produtividade das linhas de fabricação. Quando nós estamos falando em ganhos de produtividade, nós estamos falando para um empresário que ele terá aumento de rentabilidade, ou aumento de faturamento, ou redução de custos da sua empresa. Com as atividades paralisadas por causa da pandemia, o programa Brasil Mais retoma as ações com a meta de atender 120 mil empresas até dezembro de 2022. Para participar, basta acessar o site brasilmais.economia.gov.br e se cadastrar. Mais de 95% das empresas brasileiras são de micro e pequeno porte. E vários estudos mostram que elas têm uma defasagem muito grande na produtividade em relação às grandes empresas brasileiras e também nos comparativos internacionais. Esse é o grande foco do programa Brasil Mais. Ajudar com metodologia simples e de baixo custo, esse empresário a conhecer as melhores práticas de gestão e melhores práticas produtivas e as tecnologias digitais que podem ajudar no seu negócio, para que ele consiga rapidamente elevar o nível da sua empresa, aumentar a sua produtividade e ser mais competitiva no mercado brasileiro e mundial.